Conta pra gente essa história e quais são os estabelecimentos. Barbearias, rapaz, eu adoro fazer a barba aí nas barbearias do centro. Não é, Mário, de volta aqui ao vivo no Manhã Cidade, eu falo ao vivo aqui do centro de Caruaru, mas precisamente entre as ruas aqui Porto Alegre e a Floriano Peixoto, onde há uma concentração muito grande de barbearias, inclusive que está na experiência de raricidade, vou pedir pra que o Bruno possa mostrar aqui, tem uma barbearia aqui, o barbeiro está ali, ele está meio receoso em falar, mas de acordo com informações que obtivemos, houve muitos assaltos aqui, arrombamentos a barbearias. Agora, o interessante é o seguinte, você vai roubar o quê? Os equipamentos, secadores, máquinas de cortar cabelo? O que você vai pegar lá numa barbearia? É só realmente trazer prejuízo pra esses profissionais. São várias barbearias aqui no centro de Caruaru e está sendo realmente alvo aí dos bandidos, viu? Inclusive, olha só, a gente está aqui em outra barbearia. Opa, olá, bom dia! Tudo bom? Tudo bem? E aí, como é que você está, David? Tudo jóia? A gente está aqui em uma barbearia. Tudo bem, amigo? Tudo bom? A gente está fazendo uma matéria aqui ao vivo, aqui pra Rádio Cidade, falando sobre a... a gente recebeu várias denúncias de algumas barbearias aqui de Caruaru, onda de assaltos, arrombamentos. Você é dono de uma barbearia aqui, né? Bom dia, tudo bom? Alex Manfo, da Rádio Cidade. Conte pra gente o que o senhor faz aqui na sua barbearia, por exemplo, pra se proteger dos bandidos, porque estão assaltando até barbearia, pelo amor de Deus, né? É verdade. Inclusive, eu aqui, eu fui arrombado aqui, no começo da pandemia, duas vezes. Duas vezes foi arrombado. Levaram minha televisão, levaram umas coisas aqui. E aqui está difícil demais, difícil. Muito ladrão nessa rua aqui. Só que tem arrombamento de barbearia. Aqui a gente percebe, justamente aqui, no finalzinho da rua Porto Alegre, há um semáforo e há uma escuridão muito grande, né? E facilita o arrombamento aí dos estabelecimentos. Já, porque aí está muito difícil, viu? Aqui a sociedade está desprotegida, a banda de dados está solta aqui, pintando e bordando. E aí, realmente, quer uma ação das autoridades, né? Guarda Municipal, Polícia Militar. A gente paga imposto, né? E não tem essa segurança. Aqui está difícil mesmo, muito difícil. Duas vezes já arrombado, ou seja, porque a gente já observa, né, que o senhor tem equipamentos aqui, TV, claro, pra proporcionar um conforto aí ao cliente enquanto ele aguarda aqui o atendimento. E, realmente, está à mercê dos bandidos. Ah, está difícil, viu? Está muito difícil mesmo, muito difícil. A gente está aqui, a gente fecha o estabelecimento e sabendo que chegar a qualquer momento pode ser arrombado. Está difícil, difícil mesmo. O senhor, depois desses dois arrombamentos, viu alguma outra maneira, por exemplo, de colocar alguma proteção na porta? Eu tive que fazer um reforço aqui. Mesmo apertado, eu tive que fazer um reforço. Reforçar a porta, botar uma gradezinha de proteção, porque se não, se deixar assim, eles arrombam à noite. Eles estão batendo terror aqui. Inclusive, o nosso amigo ali, barbeiro ali, Francisco, essa semana, foi assaltado. Roubaram, levaram as coisinhas dele todos. Já é a terceira vez que está sendo arrombada. Na mesma rua aqui, Porto Alegre? Na mesma rua, na mesma rua, Porto Alegre. Está difícil mesmo. Como é o seu nome? Valmir. Valmir. Valmir, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, ter nos atendido gentilmente aí, gravado essa entrevista com a gente. E estamos aqui ao vivo, né? Então é isso, viu, Mário? Realmente uma situação muito difícil aqui dos profissionais, né? Dos barbeiros. Como ele bem citou ali, ele foi assaltado, né? Teve a barbearia dele arrombada duas vezes, né? E comentou aqui que um outro companheiro aí da mesma profissão também teve o estabelecimento aqui arrombado. Uma situação muito difícil. A gente foi em busca de uma resposta da Prefeitura. Infelizmente, até o momento, não obtivemos resposta aí da Polícia Militar. Mas a gente vai continuar cobrando justamente uma resposta aí do poder da Polícia Militar sobre a questão da segurança aqui, principalmente nessas ruas aqui, Porto Alegre e também Floriano Peixoto, onde concentra aí um grande número. E claro, ali no entorno da Prefeitura também há muitas barbearias. E a gente vai continuar cobrando uma resposta da Polícia Militar e, claro, também da Guarda Municipal, né? sobre a questão da segurança aqui no centro de Caruaru. Mário Flávio. É, rapaz, situação complicada aí no centro da cidade. Vamos esperar aí.